Sabe aquela história do sabe com quem tá falando? Pois é, veja essa notícia. A polícia prendeu um empresário dirigindo bêbado na Barra, foi esse fim de semana. O filho dele, que é menor de idade, estava seguindo o pai em outro carro. E aí, bom, o homem tentou intimidar os PMs e um coronel da polícia militar ainda tentou livrá-lo da prisão. Pai e filho foram parados na Avenida Olegário Maciel, na Barra. O empresário Marcos Alexandre Barros Rodrigues, de 51 anos, estava bêbado e dirigia essa Ferrari em zigue-zague. O filho dele, que só tem 17 anos, dirigia um Porsche. O empresário ameaçou os policiais. Um PM gravou tudo. Tá machucando essa jama. Tô te falando três vezes, tá machucando. Você vai continuar assim, ô soldado? Soldado, vai continuar assim, ó. Vai! Vou pegar essa jama pra você apertar até o pescoço, que tu vai ver. O preso disse que era amigo de um ex-comandante-geral da polícia e de políticos. E tentou intimidar os PMs. Eu vou te pegar a raiz da vida no teu pé, que tô te falando, cara. Você não sabe quem eu sou, cara. Eu sou empresário, eu sou de aeroporto, eu tenho taxa aéreo, eu tenho empresa de gráfica, eu tenho empresa de consultoria, de policiais, de policiais, cara. Você vai para onde eu vou te matar para o Amazonas, cara. Todo mundo veio parar na delegacia da Barra. O coronel da polícia militar, Marcelo Cesário, apareceu aqui e tentou convencer os PMs a não registrarem a ocorrência. Mas não adiantou. O empresário foi autuado por dirigir embriagado, entregar um veículo a uma pessoa não habilitada, desobediência, desacato e ameaça. E o PM, que tentou dar uma carteirada, vai responder por violação arbitrária, quando um servidor público se vale do cargo para defender interesses privados. Esse tipo de atitude é o que tem de pior na nossa sociedade. A polícia militar reiterou que os PMs que fizeram o registro agiram dentro da lei, agiram mesmo. E que a corregidoria vai apurar as circunstâncias do que aconteceu, está tudo gravado. O empresário foi liberado depois de pagar uma fiança de 20 mil reais. Nós tentamos, mas não conseguimos falar nem com ele, nem com o coronel. Não conseguimos falar nem com o coronel. Não conseguimos falar nem com o coronel. Obrigado.